Olá, paz e bem. Eu sou o professor Raimann e no Fontes Franciscanas de hoje nós veremos que os detratores têm veneno na língua e envenenam os outros. O detrator é o maldizente, o difamador, aquele que fala mal das pessoas sem ter fundamento, ou seja, o que ele está dizendo não é verdade. Ele está inventando uma história para denegrir a imagem de alguém. Muitas vezes o detrator é invejoso. Pode ser um invejoso material ou espiritual. Quando invejoso material, por não possuir as coisas que o irmão possui, por inveja, começa a difamá-lo. Outras vezes o detrator age por uma disputa pessoal, ou seja, por causa de um pequeno conflito ideológico, começa a perseguir o outro com a meta de desmoralizá-lo perante a sociedade. Vejo muito disso em minha profissão. Por muitos anos fui professor de sala de aula e trabalhei com alunos adolescentes. Eles não tinham ainda maturidade suficiente para saber resolver seus próprios conflitos. E às vezes uma nota baixa ou uma chamada de atenção por parte do professor já era suficiente para que passassem a odiar aquele professor até a morte. E que eles quisessem fazer de tudo para que ele saísse da escola. Não percebem que o professor é um ser humano, que tem família e que precisa do emprego para sobreviver. Mas como eu disse, são adolescentes, não têm ainda maturidade para medir a consequência de seus atos. O pior são os pais destes mesmos alunos, que acreditam em tudo o que os filhos dizem. O aluno chega em casa e inventa uma história para os pais difamando o professor. O professor e o aluno sabem que aquilo não é verdade. Mas o aluno está com raiva por causa de uma nota baixa ou de uma chamada de atenção e quer se vingar. Os pais, ao invés de irem averiguar se aquela informação do filho procede, acreditam piamente no aluno como se aquilo fosse um dogma. Dos pais, poderíamos esperar mais maturidade e discernimento. Mas, ao invés disso, começam a difamar o professor e se empenham ao máximo no objetivo de que esse professor seja demitido. Que triste isso, né? E isso tudo acontece com mais frequência nas escolas particulares. Agora, com o advento das redes sociais da internet, os pais aproveitam esse espaço para disseminar todo tipo de mentira a respeito dos professores sem dó nem piedade. Desculpa interromper o seu vídeo, mas é um assunto muito importante. Nós viemos lhe pedir ajuda. A nossa família evangeliza através da internet, com vídeos diários, e contamos com a sua caridade. Mande um pix para nós, de qualquer valor. Qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer. Porque o pouco com Deus é muito. A chave pix está aparecendo aqui na tela. Deus lhe pague e recompense. E São Francisco de Assis, nosso seráfico pai, tinha o coração cheio de caridade e detestava o que é detestável aos olhos de Deus. Exsecrava os detratores com horror e dizia que tinham veneno na língua e envenenavam os outros. Franciscano que sou, também detesto a difamação e acredito que se você fala mal de alguém, tem que provar o que está falando. E além do mais, a palavra de um homem tem que ter valor. Você não pode ser um piá, um guri. Se você acusa alguém e esse alguém se defende verbalmente, a palavra do acusado tem que valer alguma coisa diante de Deus e dos homens. E ele é inocente até que se prove o contrário. Voltando ao caso dos alunos, né? Às vezes os alunos se juntam para falar mal de um professor. Claro, todos estes que se juntaram na detração o detestam, pelo mesmo motivo ou por motivos semelhantes. Mas o fato de vários alunos falarem a mesma coisa não quer dizer que essa coisa seja verdade. Pois sabemos como eles combinam entre si o que dizer. E o fato de vários pais de alunos reclamarem a mesma coisa de um professor, só significa que esses pais, sem um pingo de maturidade e inteligência emocional, acreditam em seus filhos cegamente. E agora vem se queixar do pobre e inocente professor. É sempre bom lembrar que difamação é crime. E que se você fala mal de alguém e não tem provas, pode ser processado e ter que pagar uma multa por danos morais. E não pense que internet é terra de ninguém, onde você pode anonimamente sair falando mal dos outros sem sofrer nenhum tipo de punição. Pois é muito fácil descobrir quem disse o que, de que máquina, data, hora e todo tipo de informação que se fizer necessária no processo. Certa vez, São Francisco de Assis disse para o Frei Pedro Catani, faz uma inquisição severa, e se descobrires que o frade acusado é inocente, inflige um castigo tão duro no acusador que os outros nunca mais se esqueçam. Quem difama, quem quer destruir a boa fama de outra pessoa e sai por aí espalhando um monte de mentiras, um dia será inquirido, seja pelos homens ou por Deus no divino juízo. E se for comprovado que o acusado era inocente, o acusador deverá sofrer duros castigos. Eu dei aqui o exemplo de professor porque eu trabalhei como professor durante quase 20 anos. Foi uma coisa que eu vivi muito. Eu vi muitos colegas meus serem acusados pelos alunos de coisas absurdas. E pais de alunos irem na escola porque acreditaram nessas acusações dos filhos. Mas o mais triste que eu posso relatar hoje, nos nossos dias, pra você, meu irmão e irmã, são pessoas de dentro da nossa igreja santa, católica, apostólica, que vem difamar, que vem falar mal do outro, seja por inveja daquele irmão que adquiriu algum material, ou seja por inveja das virtudes. Outro dia, eu comentei com um amigo, poxa, é difícil de entender como essas pessoas que vão à missa todos os dias, rezam o rosário todos os dias, estão em todas as adorações do Santíssimo Sacramento, têm a capacidade de inventar histórias absurdas sobre os outros, e ficarem difamando, e ficarem criando mentiras, historinhas. E aí ele diz assim, não, é, de fato, eles querem ser santos. Mas quando aparece alguém mais santo do que eles, eles ficam com inveja. Ao invés de se alegrar pela sua santidade, eles têm inveja, e aí eles querem te destruir. Então, o que eu quero passar como mensagem hoje, nesse vídeo, é não acredite em tudo aquilo que você ouve. Não acredite. Pode ser que venham falar de você amanhã. Hoje, estão falando de mim, da minha esposa, do meu filho. Enfim, se você ouvir esse tipo de boatos, de fofocas, seja de mim, seja de qualquer pessoa, não leve adiante. Para por ali. Já dá um corte, já. Fofoca eu não quero saber. Fofoca eu não quero ouvir. É assim que a gente costuma fazer quando alguém vem contar alguma história de alguém. não quero saber, não quero ouvir. É fofoca. E não acredite. Reze. Reze. Peça as luzes do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te iluminar e a verdade vai prevalecer. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E não esqueça que amanhã, sexta-feira, tem uma nova oração aqui no canal, ao meio-dia, para nós rezarmos juntos. Não perca. E não esqueça que amanhã, sexta-feira,